Música Laureado Nobel da Paz, Juzera Muzorta, até tem, dissolve o parlamento, o significado da nossa crise. Juzera Muzorta, a tolha é irakne, o que é a consolidação do município de Bocão, foi na Laisne, e a consolidação, que o povo brasileiro, a tolha é irakne, a tolha é irakne, a tolha é irakne, e a tolha é irakne, e a tolha é irakne, dissolve o parlamento nacional, se a crise irakne. É normal, é muito bom, o que significa crise. É o parlamento racismo, mas é... O governo tem que ser, agora o governo tem que ser. Ele é um dia, tem que ser. E a tem, portanto, a Liga de Panico, ao seu ecolia, ou todo. Mandato mais, ao pronto para, ou Cacuta, ou Paciência, ou Matéi Kituan, Matéi Kituan, me namorou, ou Valde, o Diálogo, para o Ensa, legaliza, ou legitima, a situação do parlamento. Mesmo que acontece, o Enlarum, até o presidente, o papel, ele é, ele é o parlamento racismo, o aliança, o FOM, e, até, não, a política, que mora, não é. O aliança, ele é, há uma aliança, Portanto, a Liga de, que, a lei de, a lei de, declara, se for apoio, para a Juzera Amos Orta, e a eleição presidencial, Tinane, Tamba Ho Orta, Macbela, Segura Futuro, Nasa União. Durante, eu acompanhi, eu sou o Liga de Panic, eu sou o Liga de Panic, e a frente, e a direção, eu sou o Liga de Panic, com a barreira, e o Liga de Panic, eu sou o Liga de Panic, e eu sou o Liga de Panic, 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 Força Armada. Força Armada.